Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como mudar, trocar o idioma do navegador ópera no celular ou smartphone. É muito fácil fazer isso, você vai abrir o seu navegador ópera e vai clicar aqui no canto inferior direito, onde tem o símbolo do ópera. Clica e aqui você vai clicar em configurações, clica em configurações e aqui você vai baixar e procurar por idioma. Aqui em idioma, você clica em idioma e clica em cima do idioma que você quer que o navegador ópera fique. Depois que você clicar, ele vai reiniciar rapidamente já no idioma que você escolheu, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixam um like, um joinha, um curtir, se inscrevam no canal, valeu, muito obrigado e até mais!